Momento da sua participação aqui no SP Record. A gente começa com uma imagem que veio lá de Franca. Olha só, é a cara do sossego. Esse cachorrinho tá aí dormindo, tranquilo, usando como travesseiro o braço do banco da Praça Central lá de Franca. A gente sabe que Franca costuma ser mais fresquinho, né? Então ele tá aí, ó, protegido com cobertor. Tá ali, acredita, ao lado de um homem em situação de rua, né? Deve ser esse senhor que oferece esse carinho ao companheiro de quatro patas. Agora já a Jujuba não tá com frio, não. Olha ela se refrescando aí num riacho em cristais paulista. Quem mandou pra gente foi o Adriano. O Adriano Christian. Ó, ela passa correndo, volta. Tá ali, ó, se refrescando mesmo. O Vanderlei mandou pra gente a foto da filha dele, a Karine. Olha aí, ó. Ou melhor, desculpa, essa daí não é a Karine, não. Essa daí é a Lorena. A Lorena, ela tá comendo uma das frutas preferidas dela, que é o morango. E quem mandou essa foto da Lorena pra gente foi a avó dela, a Nilza. Elas são de Guariba. Agora sim, o Vanderlei mandou pra gente a foto da filha dele, a Karine. A Karine tá na Cachoeira do Esmiril, perto de Altinópolis. Ela aproveitou bastante o passeio. Agora tem uma telespectadora muito especial aqui do SP Record. Essa aí é a cachorrinha Sofia. Ela não perde o Você no SP. A parte que ela mais gosta é quando os cachorrinhos aparecem por ali. Diz que ela até chora um pouquinho, fica vendo bem atenta lá os bichinhos na tela. Quem registrou e mandou pra gente foi o Samuel, que é o dono da Sofia. Ele mora no Planalto Verde, aqui em Ribeirão Preto. E a última imagem de hoje foi enviada pelo Júnior. Ele registrou o pôr do sol no sítio do pai dele, do Jaime, aqui em Ribeirão Preto também. Publique seu vídeo nas redes sociais em modo público. Marque a nossa hashtag Você no SP. Se você não tem rede social, manda seu vídeo aqui pro WhatsApp da Record TV Interior. O número é o 16993054405. O importante é a sua participação com a gente todos os dias. Chico, Flávia. Gostei da Sofia, viu, Pascuim? Hein, Chico? Tá ligado aqui no SP Record. Obrigado, Pascuim. Bom descanso. Até amanhã.